Abrir fechadura, ela me dá orientação e agora eu tenho um bônus de 2 a 5 Fácil Filho da p*** Ah, faz a crítica Tava demorando, eu quebrei a ferramenta Perfeito Eu ainda tenho uma minhoca espacial no meu cérebro Eu tenho as minhas quests, meu mapa, inspiração Quando a ação do personagem respeita seu próprio histórico, ele recebe pontos Então eu tenho que cometer crimes Acordá-la ou tentar pegar o artefato Tenho que cometer crimes para me manter na personagem Como tentar pegar o artefato Ela acordou Acordando você, chegando seu pulso Ah, hum, vendo se você estava viva Sim, ah Então, se você puder dar as costas para mim para eu lançar a magia Amigos em você Não importa Sim, velha e cadáver É porque nada aconteceu Você caiu e cá estamos Tem um polvo atrás de mim Ah, você quer que a gente fique juntos? O que aconteceu com a nossa amiga Gif? Isso continua não funcionando Talvez ela tenha ficado no polvo gigante Nós não sabemos disso Show É bom ter uma clériga Eu estou pensando como uma criminosa Eu salvei ela Ela sabe magia de cura Ela me deve um favor É útil manter ela por perto Crimes Violino Eu não tenho proficiência para instrumentos musicais Mas vamos pegar Mas eu não sei usar o violino Toque uma canção para atrair e encantar aqueles à sua volta Temos que praticar Ela vai melhorar Ponto de rota descoberto Acampamento Olha lá, até botei uma roupa mais confortável que está de noite É uma excelente ideia Que isso que é uma boa ideia Esse campeonato parece livre de ameaças Não se aflija Precisamos descansar um pouco Não me questione Eu salvei a vida dela Mas ela é capaz de curar a gente Nós não somos capazes de nos curar Tem que manter o crime na cabeça Mas vamos mandar ela relaxar Relaxa Concorda onde eu sei essa nossa prioridade Está bem, mas não vai ser fácil procurar essa floresta Estamos em território desconhecido A gente forma para esse patada Só não vai nos armar mais problemas do que conseguimos resolver Nós temos que manter um certo grau de igualdade aqui entre nós Olha lá, eu sou elfo Elfo só precisa meditar Olha lá, botei capinha A bruxa está pronta Aqui vai me levar para uma porta antiga Que está trancada Eu não tenho proficiência E também não tenho ferramentas de ladrão Eu tenho um devorador de intelecto ali E outro ali Ah, eu ia tentar subir e atacar ele de cima Tipo, o que esse cara está fazendo aqui agora? Eles estão vindo todos na minha direção Se eu afastar, ele vai ter ataque de oportunidade em mim Então vamos testar o meu novo Eldritch Blast Nesse mais fraco O alvo está próximo demais Eu estou sobre ameaça O meu ataque é com desvantagem Porque eu estou perto demais do inimigo Então posso colocar eles para dormir Vou tentar fazer Botei os dois para dormir E com vocês dormindo Eu fico no andar de cima para ter vantagem E aí você pode vir aqui E atacar o inimigo no chão que está dormindo Um ataque crítico Porque o inimigo está dormindo Ele toma dano crítico automático Ah, ele está dormindo ainda E agora que esse camaradinha aqui está dormindo Eu posso trocar para o meu ataque à distância Com vantagem E que nós temos aqui em opções Eu não tenho nada com área de dano Mas eu posso fazer isso E aumentar a sua armadura em mais dois Para você aguentar mais um turno Olha lá Ele tomou o ataque de oportunidade que ele se afastou E aí ela pode vir aqui Beleza Talvez a nossa survival não seja tão distante Ok, nós não estamos totalmente seguros ainda Trancado Ferramentas de ladrão Abrir fechadura Ela me dá orientação E agora eu tenho um bônus de 2 a 5 Fácil Filho da puta Ah, falha crítica Estava demorando Eu quebrei a ferramenta Perfeito Arachama criminosa Ninguém falou que ela tinha que ser boa nisso Fácil Facilmente Se afaste Ou Mata você Você precisa ter capacidade suficiente para isso Somos criminosos Quanto mais pessoas a meu favor Melhor para os meus crimes Era um porco Eu vou matar ele Ele está com uma faca no meu pescoço Eu posso tentar atacar ele Lembrando Minha força é 8 Ele nos enganou Vamos enganá-lo de volta Ele também estava na nave O bruxo ataca o parco Sussurrar um truque para queimar a mão dele Tá vendo Impulsividade não faz uma criminosa elfa bruxa sobreviver Mas Eu sei que tirar 14 ou mais Mas eu tenho um bônus de mais 5 Observe Agora vamos conversar filho da puta Vem cá A virada de mesa acontece Temos que pensar como criminosos Desculpas aceitas Eu teria feito o mesmo se tivesse sido comigo Que bom que já estamos todos de bem Melhor você me oferecer mais que desculpas Criminoso Tem que lembrar que a clériga está olhando Eu também sou de Baldur Então Eu ando no círculo de cima E você anda no círculo da puta que ele pariu Eu sei que não queremos eles Nossas cabeças Nossas Sua É minha Engenharia social Podemos começar viajando juntos Melhores chances eu diria Eu tenho que ir em frente Você pode se abrigar no meu acampamento É É Então Por que você tem caninos? Agora nós temos uma pare E Astarion subiu de nível Ele é um ladino Que pode abrir coisas que eu não posso abrir Útil Astarion Sua primeira missão Muito importante Precisamos averiguar O quão bom você é como ladino Abrir fechadura Ele tem um bônus de mais 7 E ainda vou dar orientação nele Abriu a fechadura E conseguiu um capacete de couro E 13 ouro Tá vendo? Tem alguma coisa ali Goblins mortos Vamos tocar no símbolo Ó céus Quem é você? Estapear a mão Pegar a mão e puxar com força A minha é 8 Bruxo mais carisma Meu carisma é 17 Se tornizar-se com a magia do símbolo E em seguida fazer com que ele se acalme Eu imagino que 4 seja a melhor opção pra gente nesse exato momento Ah, me dá orientação por favor Uh, 19 25 Meu poder de bruxa Meu, consegui uma party de graça Assim Ah, tudo bem com você? Ah, mais uma pessoa Sim, eu estava lá Mais um companheiro Tem gente gostosa nesse time Achei maneiro Ah, eu gosto desse cara Porque ele também tem cara de criminoso Todo mundo nesse grupo parece criminoso E esse cara que parece ser um bardo É um mago Só temos criminosos Então, a party está bem posicionada Eu pisei na desgraça Pronto Ok De volta para a estrada Eu vejo uma carroça abandonada E escuto gritos na minha frente Ah, ali Vocês estão com medo de goblins? Por favor Não há tempo Isto não é um goblins Ok, eu vejo... Isto são goblins Eu vejo oportunidades criminosas Onde eu posso ganhar favor com um grupo de pessoas E aumentar o meu poder Ok, tem muita gente nessa batalha Nós tropeçamos numa guerra Ah Filho da puta Meu turno Gale quase morreu Vamos lá Você está com um firebolt 45% Não é bom Vamos tentar Arma à distância 55% Puta, que pariu Vamos de firebolt Não, muito pouco Ataque perfurante Não Eu preciso 5 a 15 Com ataque furtivo à distância Ou disparo de régua 1d6 mais 3 1d6 mais 3 Para tentar matar esse cara num tiro só Boa, garoto 7 dano E eu preciso que você fique em terreno alto Por causa desse carinha aqui Eu preciso Agora é a vez da clériga Clériga Usação bônus Para curar o mago E você Vai atrás dessa desgraça aqui E aí a gente pode usar um ataque à distância Errou Mas tudo bem E agora é o turno do meu mago Então primeiro vamos colocar você numa posição melhor E daqui de cima vamos utilizar o raio de gelo, talvez Raio de gelo e reduz o movimento dele em 3 E aqui vamos só Eldritch Está sob controle Uh, graxa Terreno difícil para todo mundo Meu turno Primeiro o ladino Vai lá em cima Beleza Mas usa um floreio Perdeu o equilíbrio dela E vai ficar agarrada com ele ali Uh, assurto de ação Minha clériga que está no chão 55 6 Matou Ou quase Isso é um bugbear Puta que pariu Tamo bem Tamo bem Tamo bem Tamo bem Termina esse bichinho aqui Obrigado E fica em cima mesmo E agora Na distância É um warg E o meu mago Mais um raio de fogo Foi E pra terminar Vamos avançar pra cá Aonde eu posso usar o meu Eldritch Blast That was the last of them Inside All of you More may follow Open the gate Hello Shouldn't have wished Even more interesting times Santuário Esmeralda Onde eu posso usar o meu Eldritch